Música Adivinharam? Sim, eu fiquei na casa da minha melhor amiga, a Roche Isto me deu essa graça, porque há 4 anos atrás, quando ela mudou para esta casa Eu fiquei com ela na primeira noite, com a tetizinha E eu disse-lhe na brincadeira, com um dia esta casa, eu ainda não ia mudar para esta casa Na altura eu ainda não morava sozinha, apesar de já ter morado no ano passado Mas eu na altura ainda morava com a minha tia, etc Portanto, isto era algo que eu mandei para o ar na brincadeira E agora, 4 anos depois, onde é que nós estamos? Portanto, isto mete imensa graça e eu infelizmente tive que sair da minha antiga casa E por acaso correu bem, porque a Roche estava de saída da casa dela também Portanto, os stylings foram perfeitos Eu acho que quando não se brinca com o destino Isto realmente estava destinado desde o primeiro dia Portanto, eu estou muito feliz, as áreas da casa são espetaculares A área de sala é muito fixe e vocês conseguem ver Ainda tem uma área bastante grande Relativamente a esta mudança, foi um caos, foi um stress Eu literalmente empacotei uma casa com sofás, com móveis, com tudo e mais alguma coisa Em 2 dias Tive que traçar contratos de luz, de água, bem Foi uma messa e tenho que agradecer imenso aos meus pais Que eles dormem imenso Sem eles, eu não sei como é que eu tinha a casa tão organizada hoje Mas foi um stress total Portanto, bora assistir ao stress Vou mudar de casa e vamos finalmente começar a empacotar esta casa toda Eu vou começar pela casa de banho, só porque eu acho que é o sítio mais fácil para começar E eu fui buscar aqui estas caixinhas ao Lidl Portanto, uma dica para quem precisar de caixas para mudanças Estas todas, fui a buscar do Lidl Muito simpáticos e dão as que quiseres, diz que eles tenham muitas Acho que são as caixas do pão Portanto, vamos começar pela casa de banho Amanhã, hoje é quarta-feira Amanhã é quinta, um dia antes Mas hoje vou começar já Nervosa Não estou assim tão ansiosa Ai, estou estressada, malta, bora Sinto que a casa de banho é o sítio mais fácil de começar Não sei porquê, sinto que é o mais fácil Portanto, vou começar aqui a empacotar caixas A casa de banho está praticamente... Vejam só Vou-vos mostrar melhor Portanto, temos aqui duas caixas de casa de banho Falta a minha escova dentro, pasta dentro E deixei aqui o essencial que eu preciso Porque amanhã ainda é dia e só na sexta-feira é que eu mudo mesmo Depois ainda deixei as coisas do banho, não é? E a minha toalha Até tirei o rack que segura a toalha Portanto, casa de banho está mais ou menos Agora vamos passar para a sala de arrumos maior Este é o aspecto da sala de arrumos maior Porque eu tenho estado a passar a ferro E não arrumo a roupa porque vai ser tudo empacotado E aqui temos a minha maquilhagem Que não está nada organizado E aqui está cheia da maquilhagem também Portanto, eu acho que vou começar por tirar Tudo o que eu utilizo no meu dia-a-dia A nível de maquilhagem Hello E depois tratamos a roupa Portanto, é isso Faram imensas horas E recortei aqui uma pessoa para me ajudar Vai sair de cara? Vai tocar a hora? Não, é como é que anda? Tu estás mais de ápia para a tua antiga casa Exato Agora pensem que isto não é amizade Mas não sei o que é Mesmo, eu também não sei Olha, mas já adiantámos imensa coisa Vou-vos mostrar Portanto, isto é a caixa do aleatório É que são casacos Temos caixas vazias Temos mais caixas aqui Temos todo um aglomerado de caixas A malta está a trabalhar bem Está a demorar Mas está a chegar lá, malta Portanto, como vocês estão a ver Eu só tinha dois dias Para empacotar a casa inteira Porque eu não fiz absolutamente nada Na segunda casa E agora O dia de hoje Nós vamos começar Às oito da manhã O serviço de mudanças Os senhores que nos vão ajudar A fazer a mudança De uma casa para a outra Vão chegar às oito da manhã Os meus pais estavam lá A ajudar-me A empacotar tudo Enquanto estávamos a fazer mudanças Eu continuava a empacotar Algumas coisas que ficaram para trás Vejam Bom dia Dia oficial das mudanças Vejam só Vejam só como está o meu quartito Cama assim de lado A casa está uma mess Uma mess Oh meu Deus Oh meu Deus Isto está a tomar uma mess Senhor das mudanças Devem estar quase a chegar Tenho aqui a minha mama Que vai ajudar E o meu pai Que está a ajudar muito Também só o apanhei agora Quando se deitou Porque ele já esteve a desmontar Móveis hoje Pronto Vamos a isso Meu Deus Bem Temos aqui a Sophie Estou a passeá-la um bocadinho Vejam só Uma sala vazia Uma sala vazia Um quarto completamente vazio Isto é onde eu tenho a Sophie Porque pronto Temos medo que ela fuja Por causa das mudanças Olha o meu quarto malta Vejam só Tudo vazio O escritório ainda tem muito Para acontecer Já não tenho Para aí Deixa-me pôr aqui a Sophie Amor tens de ficar aqui amor Desculpa Desculpa amor Amorzinha Isto é o estado Da cozinha Neste momento Ainda está muito para acontecer Muita coisa E eu agora vou Me pôr aqui A arrumar o resto Do que falta Aqui da Da casa de banho Agora já mudámos Praticamente tudo O que tinha que vir Só ficou lá Algumas coisas Na casa antiga Estamos na casa nove E por causa dos acessos Da internet E da box Eu tinha que me decidir Exatamente Onde é que eu queria Ficar-se a televisão Onde é que eu queria Que ficasse o sofá De forma que nós conseguimos Perceber Porque eu tinha O senhor Que ia fazer a instalação Na internet À espera Em minha casa A dizer Eu posso saber isto Para puxar fios Eu preciso saber Onde é que a senhora Que quer colocar A divisão E a box Portanto isto Isto foi todo Uma pressãozinha Assim do momento Para tentar perceber Então eu e meu pai Tivemos uma batalha De exposição Desta sala Portanto vejam Quem é meu Estamos aqui A tentar decidir Qual é que é A melhor exposição Da sala O meu pai Tinha a ideia dele Eu tenho a minha Como está agora A ideia do meu pai Portanto Porta de entrada aqui E conforme tu entras Ficas com o sofá Deste lado Televisão aqui Um cadeirão aqui Eu vou ter uma mesinha Aqui não é Sentas-te aqui A ver a tua sr. vizinha Aqui assim Ela gosta mais de vinho Ou o teu vinho E aqui Ficava a sala de jantar Aqui o que eu quero fazer É colocar o sofá Aqui Aqui Televisão aqui E a mesa de jantar aqui Para ficar open space Portanto Agora vamos ter que fazer Para ver pai Até o espelho Põe-os ali O espelho ficava aqui Ao pé da coisa Não O espelho fica Põe-os até por cima Da televisão Espera Vamos ver Não Por cima da mesa de jantar Portanto Esta é a visão Que temos agora Que é a do meu pai Agora vamos fazer a minha Pronto Agora temos a segunda versão Em que a sala de jantar Era aqui E ficava aqui o sofá E aqui a televisão Mas o meu pai ganhou Gosto mais de outra forma Não gosto tanto assim Já passaram muitas horas Agora vamos fazer o meu espelho Este espelho Cláudia Há muita coisa aqui no chão O meu pai Que meteu o copo no chão Foi o pai Foi o pai Pode começar Este espelho Veio da casa Dos meus pais Em Londres Em Londres E eu e a Claudia Andámos as duas à briga Estou muito chuteada Eu queria o espelho Eu cheguei o primeiro Estou muito chuteada Porque ainda por cima Eu ando com muito tonalidades Dourazinha e a casa Mas eu acho que vai ficar Muito giro Nesta coisa Olha eu espero que fique mal Para que vá para a minha casa É que já não está a dizer isso Mas ela sabe que vai ficar Maravilhoso Vai ficar muito fixe Não Vamos revelar o espelho Meu Deus Eu ainda não ouvi de fora do plástico Eu só me lembro dele Olha ainda está aqui A minha escrita Pois está Pois está Que lindo Ai meu Deus Ele é lindo Eu não acredito Quero este espelho E vai ficar ali Vai ficar muito bem Vai ficar muito bien Pega oMC Vamos lá ver Mãe anda a ver o espelho Ah Vai com a minha nations Mais por cima Mais por cima Esquece, ele é muito agente. Eu procurei este espelho. Estava por cima do Fireplace. Está lendo. A nossa sala. Agora fica indecisa em relação ao sítio do espelho, porque eu acho que fica muito pequenino. Portanto, agora não sei se não prefiro por aqui por cima ou aqui por cima. Vocês já vão ver. Entretanto, eu acho que é melhor eu pôr já as cortinas, porque sinto que depois de ter as cortinas vai dar para perceber melhor qual é que é o melhor sítio. Vamos ver. Cláudia, câmera. Update, malta. Temos aqui mais um ajudante. Hello. Olivia Newton-John para vocês. A Rocha agora anda aqui na cozinha com a minha mãe. Temos aqui outro ajudante, que é a Rose. E quando já está aqui sentadinha, tínhamos que abrir uma janelita, malta, porque esta é a sua. Olha lá, Cláudia, eu estava a pensar numa coisa. O que é que vocês estão a fazer na minha casa? É, não é? Sabedoria, pá. Acalha aí. É, pá, não dá. Ficou tão... É incrível, é isso que é isso que é isso? Mas está inclinado, pai. O que é que é isso? Está inclinado. Está inclinado. Tadam! E funciona! Temos de trocar a lâmpada. Termina-se o primeiro dia de mudanças e muito sinceramente eu acho que nós trabalhámos imenso. Tínhamos praticamente a casa organizada, principalmente a parte da sala, que para mim era o que me interessava mais, sendo que nós todos depois íamos jantar cá em casa e ia ser o primeiro jantar nesta casinha. Fui com os meus pais, com a minha irmã, com a namorada da minha irmã. Portanto, organizámos mais ou menos a casa, mas atenção, tínhamos a exposição das coisas. Mas havia caixas por todo o lado, jantamos com caixas, com tudo e demais alguma coisa. Eu só fico grata, que tem água e luz e internet para poder estar na casa neste momento, tendo em conta os timings que nós tínhamos. Bom dia! Sábado! A casa ainda está muito bagunçada. Estamos aqui em arrumações, temos aqui as nossas princesas, está aqui a Rosie, está aqui a Sophie. A Sophie custou-lhe imenso adaptar-se à casa e ainda por cima está tudo bagunçado. Portanto, é normal. Agora estou aqui no quarto, que está assim, todo bagunçado. E estou a começar a pendurar a minha roupa e depois vamos pôr aqui um móvel deste lado, que é onde vai ter a roupa interior, a roupa de esporte, etc. Eu acho que eu tenho demasiada roupa, portanto o objetivo também é desfazer-me de imensa roupa. Vamos ver como é que isso corre. O quarto está praticamente, entretanto, esta pessoa não quer sair da casa dela. Antiga casa dela! Eu venho ajudar, mas depois diz-me que não quer sair daquilo. Você vai ver como é que é? E terminamos então o último dia com a casa praticamente pronta, muito organizada. Claro que nas filmagens vocês não conseguiram perceber muito bem como é que a casa ficou, mas a casa está longe de estar acabada, está muito organizada, ninguém diria que fiz as mudanças na sexta-feira e a casa já está com os meus pais, deram-me uma gigante ajuda, mãe que não é mãe, ou pai que não é pai, que não viesse ajudar, assim no meu coraçãozinho. Mas pronto, eu quero criar muito conteúdo por vocês relativamente à casa, muito conteúdo de decoração. O estúdio, vocês nem sequer chegaram a ver, ele está uma bagunça, portanto, não está absolutamente nada feito em relação ao estúdio, mas eu tenho muita decoração para fazer nesta casa. Por exemplo, os espelhos, já não estou a gostar de tanta ideia deles, só que tem um valor emocional muito grande. Portanto, eu estou a tentar agora perceber e ambientar-me à casa nova, portanto, estejam atentos, porque vai sair muito conteúdo. Sigam também o Instagram, porque eu também vou partilhar muito por lá, já dá para ir vendo um cheirinho de como está a casa, e principalmente a divisão da sala, que eu tenho que filmar de imenso. E não entendo, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, eu estou a passar por uma fase de vida muito feliz, eu não estava muito ansiosa por esta mudança, mas agora que estou na casa, estou muito feliz e vejo que foi realmente para melhor, e tenho uma área de sala, de aula de sala, de sala, até estou a ficar à carga, muito melhor, portanto, obrigada por estarem desse lado a acompanhar aqui. as minhas mudanças, e o meu percurso de vida, etc. Portanto, não se esqueçam de se inscrever ao canal, 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 e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!